E aí, pesada! Beleza? Meu nome é Iago, sou aqui de Curitiba e estamos iniciando a nossa jornada como motorista Uber. Então, hoje a gente vai falar sobre um assuntinho um pouquinho diferente, que é comprar carros em leilão, se vale a pena ou não. E mais algumas situações aí, como funciona um leilão. Então, vale a pena e como funciona. Como surgiu esse tema? Eu estou procurando outro carro, como vocês sabem, eu estou com o 206, mas ele não tem ar-condicionado. Então, o pai da minha namorada falou para mim, ah, por que você não vai no leilão ver um carro? Eu já comprei alguns carros no leilão, já fui em muito leilão e eu sei como é que funciona. Ele nunca foi e não sabe como é que funciona. Ele acha que você vai lá, vai dar o lance e vai sair andando com o carro feliz. Pode ser o que muita gente aí também pensa, por isso que chegaram nesse vídeo. Então, vamos lá. Eu vou falar aqui de Curitiba. Eu fui em quase todos os leilões aqui. Eu acho que a gente deve ter uns 5 ou 6 leilões grandes de veículo. Então, vamos começar do começo. Como esses carros chegam até o leilão? Eles chegam ou por seguradora ou por bancos e financeiras. Os de seguradora foram recuperados de sinistro. Então, esses carros já capotaram, já bateram forte, já aconteceu algum acidente com eles. Foram furtados. Então, eles roubaram o carro e depenaram ele. E o terceiro caso é que eles vieram de enchente. Então, não recomendo você comprar. O carro sinistrado é só se você já for latueiro ou já tiver todos os contatos aí. Vale a pena pra você, porque senão a mão de óbito de conserto de um carro não é muito barato. O recuperado de furto até dá pra comprar, se não tiver a sua observação no documento dele. Beleza? E o de enchente, cara, não recomenda, né? O carro encheu de água, o motor vai estar terrível. O carro tem muita coisa elétrica, eletrônica. Então, não é legal. Cuidado com os carros sinistrados. Eles podem ter que remarcar chassi. Ou ter alguma observação de sinistro no documento. E já vai ser terrível você passar esse carro pra frente depois. E os carros que vendem financeira é a maioria tranquilo. São carros que ou entrou em busca e apreensão e a financeira tomou esse carro do cara. Ou este carro, o cara fez um acordo e entregou ele pra bater na dívida ou até pra quitar a dívida. Dependendo de quanto ele devia. Então, carros recuperados de não pagamento são bons carros pra gente comprar. Tudo bem? Vamos começar, então, de como funciona o leilão. Vieram esses carros. Esses carros vão ficar num leilão lá, num pátio. Um dia antes no leilão ou até no dia cedo, quando o leilão for à tarde, esses carros vão estar disponíveis para vistoria. Como funcionam esses carros? Eles ficam lá parados, abertos, porta-mala aberto, capô aberto, as portas abertas. Você não pode ligar esses carros. Você não pode andar com esses carros. Você vai comprar o carro parado, sem ver se ele funciona ou não. O que eu acho terrível disso. Os leilões colocam, ah, defeito no motor, defeito na caixa de câmbio. Mas você não sabe se é um defeitinho pequeno ou se é o motor inteiro que está ferrado, entendeu? Então, tome cuidado. Eles vão ter um papel no vidro ou dentro do carro, dizendo os defeitos que eles têm. Então, observe bem isso para você não comprar um carro aí que tem um dano muito grande e você não consiga recuperar. Muitos desses carros nem bateria tem. Você não consegue nem ver qual é a quilometragem no odômetro. Esses odômetros digitais. É terrível. Então, você vai olhar só a estética do carro. Você vai olhar pneu. Vai olhar a interna. Se tem algum rasgado, algum quebrado. Se os bancos estão ok. Se o teto está ok. Vai olhar se não tem nenhum amassado. Nenhuma marca de que já foi repintado. O motor. Você vai olhar se está vazando óleo ou não, cara. Sem ligar, sem ouvir o motor, sem ver se faz fumaça. É muito difícil. Talvez aí um mecânico só de olhar vai saber. Mas acho difícil também. Então, vai lá. Você foi lá, olhou o carro parado. E aí, vamos para o leilão. Você vai entrar lá numa sala. Vai passar lá no telão quais são os carros. E começam a dar lances. O último leilão que eu fui, cada lance era R$200. Então, cada lance você ia incrementando R$200 no valor do carro. Então, vamos lá. Vou dar um lance no carro. Calma. Você precisa saber de algumas coisas antes de você dar o seu primeiro lance. O que você precisa saber? Você não vai pagar só o valor do lance do carro. Você vai pagar bem mais coisas. O que não existia antigamente, agora existe. Existe uma coisa chamada taxa do pátio. O último leilão que eu fui era R$350 para motos, R$600 para carro, R$1.200 para caminhão. Não lembro o preço de van e utilitário. Também era um valor diferenciado. E carreta também era um valor diferenciado. Vamos supor que você está comprando um carro. Então, além do lance, você vai pagar R$600 de pátio. Beleza? O que mais você vai pagar? Você vai ter que pagar 5% do valor do lance para o leiloeiro. É a taxa do leiloeiro. Então, além do pátio, você vai ter que dar 5% do valor do veículo. R$10.000, R$500, R$20.000, R$1.000. Se você comprar lá um Porsche de R$100.000, você vai dar R$5.000 para o leiloeiro. Além do lance. E o que mais você vai ter que pagar? Você vai ter que pagar ICMS. Se você for pessoa física, aqui no Paraná é de 0,90. Mais taxas. Dá 1%. Então, 1% sobre o valor do veículo, você vai pagar de impostos. Tudo bem? Então, o que mais que você vai pagar se você comprar o carro? Você vai pagar a documentação e a transferência para esse carro vir para o seu nome. Então, vamos lá. Quanto custa a documentação? Olha, ela custa entre R$500 e R$800. Vai variar do estado que o carro era. E vai variar se você precisa trocar a placa, trocar as tarjetas. Vai ser um valor mais caro. Se eu já comprasse um carro com as placas de Curitiba, a transferência seria mais barata. Se eu comprar um carro lá com placa de São Paulo, eu vou ter que pagar, às vezes, para fazer a placa e a tarjeta. Ou, às vezes, só a tarjeta. Então, vamos lá. Vamos gastar o lance. R$600 de pátio. 5% para o leiloeiro. 1% de ICMS e taxas. Mais de R$500, R$800 de documento. Ficou caro, né? Pois é. Já não começou a valer a pena. Então, vou falar um exemplo prático. Esse Peugeot, eu dei um lance de R$7.400 nele. Para eu sair com ele do pátio, com taxa de pátio, leiloeiro, ICMS, documentação, ficou por R$10.000. Eu gastei mais R$2.000 e pouco, quase R$3.000, só nessa brincadeira. Beleza? Então, fiquem atentos nisso, senão vocês vão se ferrar. Legal? Então, vamos lá. O carro também não vai ter nenhuma garantia. Você está comprando aquilo que você está vendo. Eles são um leilão, eles não são uma loja de carro. Então, é aquilo. Os documentos do carro. Você comprou o carro, beleza. O que vai acontecer quando você comprar o carro? Você vai ter que dar um cheque calção de 25%. Beleza? Você deu esse cheque calção de 25%. Olha, a polícia está me olhando. Você deu esse cheque calção de 25% na hora que você comprou o carro. Beleza? Você tem um dia útil para fazer um TED para a conta corrente do leiloeiro. Ou eles vão descontar esse cheque. E você perdeu esse valor. Você não tem um carro e perdeu os 25%. Se atentem nisso. Vocês têm que ir para o leilão com um talão de cheques. Seja cheque de vocês. Se for um cheque de terceiro, já teve que vir assinado. Pior ainda. Você tem que pedir um cheque branco para alguém. Você deu esse cheque calção. Você tem um dia para fazer o TED. Você também vai fazer uma procuração para o despachante. Para que ele possa pegar o carro. e transferir ele do nome da financeira, da seguradora, para o seu nome. Essa procuração custa 10, 12 reais para fazer. Não é muito caro não. Você faz no cartório. Mas já é mais um custo que você vai ter. Você vai ter que ir até o cartório. Já pega lá a procuração na hora. A primeira vez eu não sabia. Eu fui lá, fiz o TED. Daí quando eu cheguei lá, o cara... Ah, falta a procuração. Eu tive que sair lá, assinar a procuração e voltar. Então já peça a procuração quando for transferir o carro. Você não vai conseguir transferir por fora, por conta, por outro despachante. Porque os documentos já ficam todos com aquele despachante. Então não adianta. Então tá. Como eles vão te entregar o carro? Bicho. Você vai lá na portinha, numa salinha. Vai entregar lá o comprovante do TED e tal. Eles vão te dar um papel lá que você comprou o carro. Você vai mostrar esse papel lá na frente. O cara vai vir arrastando o carro com guincho, com cabo de aço. E vai te entregar o carro na calçada. Sem ligar, sem funcionar, sem nada. Preste atenção pra ver se o carro que você comprou tem chave. Porque se não tiver chave, mais isso pra você fazer. Você vai ter que levar o carro guinchado numa eletrônica, num chaveiro. Num cara que entenda disso. E aí, boa sorte, bicho. Tenta fazer o carro funcionar. Leva uma bateria, leva um tanquinho de gasolina. Leva um cabo pra chupeta. Leva uma malinha de ferramenta e tenta fazer o carro ligar. Se não der, tu vai ter que morrer com guincho até uma oficina aí de confiança tua. Um guincho vai aqui dentro de Curitiba pra levar pra qualquer lugar de Curitiba. Entre 150 e 200 conto, bicho. É meio indiferente da quilometragem. Meio que a taxa pra eles saírem do lugar é isso aí. De 150 a 200 reais. Então, beleza. Tirou o carro de lá, fez o carro ressuscitar e funcionar. Ah, beleza. Tô com o carro, vou sair rodando. Não. A documentação do carro leva de 30 a 45 dias. Ah, beleza. Um mês e dois. Não, é dias úteis. Então, esse meu perfil demorou três meses pra vir o documento. Eu fiquei com o carro três meses parado na garagem. Você pode andar com o carro? Pode, mas você não tem o CRLV, aquele verdinho. Se você passar numa blitz, se a polícia te parar, teu carro vai preso. Você não consegue nem tirar porque você não tem o documento. Vai ser outro rolo. Você vai ter que esperar vir o documento de um carro que você nem tem pra depois ir lá no Detran e tentar tirar o carro, bicho. Não rodem com o carro. Fiquem com o carro parado na garagem, na casa de vocês. Agora, vocês já entenderam como funciona. Eu acho que falei todos os detalhes. Vale a pena comprar carro no leilão? Na época, contudo, esse carro custou 10 mil pra mim. A FIP dele era 16 mil. Hoje ainda é 16 mil. Valeu a pena comprar esse carro? Sim. Gastei um pouquinho em mecânica. Troquei uma balança e tal. Fiz uma coisinha ou outra, mas eu também usei o carro. Hoje, se eu quiser passar numa revenda agora, me ofereceram 10 mil nele. Então, eu consigo passar ele exatamente pelo mesmo valor que eu comprei e eu usei o carro há três anos. Ah, mas eu quero comprar o carro pra revender. Não quero ficar com o carro. Era a minha intenção. Se você quer comprar o carro pra revender, Você vai ir lá, vai olhar os carros, vai ver os carros que tem lá. O que você vai fazer? Você vai anotar o ano, o modelo e o estado de conservação do carro. Você vai pegar, vai chegar em casa e vai abrir lá na internet. Não sei, aqui em Curitiba é forte o ALX e o Só Carrão e alguns grupos no Facebook. Mas pra pesquisa é melhor o ALX e o Só Carrão. E você vai ver quanto que tá valendo esse carro aí na tua cidade, entendeu? Porque o preço do carro varia de cidade pra cidade. Eu sei que em São Paulo o carro é mais barato do que aqui em Curitiba. E eu sei que aqui em Curitiba o carro é mais barato que no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então tem um movimento bem engraçado. Os caras de Curitiba vão pra São Paulo comprar carro. E os caras do Rio Grande do Sul e Santa Catarina vêm pra cá comprar carro. Se você for um lojista, você não vai ter dúvida nenhuma. Você vai lá no leilão, vai comprar o carro, vai parar na tua loja e você vai meter um financiamento e você vai vender. Se você for particular, bicho, você vai pesquisar o preço do carro e você tem que comprar esse carro de 30% a 40% mais barato do que estão vendendo. Pra quê? Esses 30% a 40% vai ser o que? Você vai gastar numa mecânica, você vai ter uma despesinha, às vezes você vai ter que mandar fazer um polimento, uma higienização, uma coisa assim no carro, entendeu? E você vai conseguir tirar de lucro no carro de 20% a 25%, beleza? Ah, mas eu vou comprar o carro e vou ganhar 5 mil. Bicho, se você investiu 50 mil pra tirar 5 mil, você teve um lucro de 10%. Você ficou 3 meses com o teu dinheiro parado. E se o carro tiver qualquer BO, teus 5 mil foi pro saco. Você comprou um carro automático, bicho, você abriu uma embreagem no carro automático, é 3, 4 mil, velho. Um probleminha no motor é 3, 4 mil. Tua margem é 5, acabou a tua margem. Foi pra mil tua margem e você vai ter que rodar aí com o carro pra anunciar, não sei o que e tal. Acabou os mil, entendeu? Então, a minha dica pra vocês é, carro do leilão vale a pena? Vale a pena comprar se o preço do carro for de 30% a 40% menor do que o preço que estão anunciando ele. Se for maior que isso, não vale a pena, não entrem nessa que vocês vão só perder dinheiro. Vocês vão dar dinheiro pro leiloeiro e pro despachante. É os únicos caras que vão ganhar dinheiro. E pro mecânico, que daí vai estar cheio de BO o carro. Se não, não vale a pena. Beleza? Essa é a minha dica. Então, expliquei isso pro meu sogro. Ele falou, é, não vale a pena comprar carro no leilão pra você que quer o carro agora. Pois é, vou esperar 3 meses pra começar a rodar. É 3 meses que eu deixei de lucrar. Não valeu a pena pagar 2, 3 mil mais barato no carro. Beleza, galera? Tudo de bom pra vocês. Tchau, tchau.